Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vou contar pra vocês como está sendo essa primeira semana após a implantação do balão gástrico. Fala oi! Oi, pessoal! Eu sou a Cláudia Santana e eu sou a Maria Cláudia. Gente, hoje é o dia D3. É isso? Deixa eu contar. Tá? Sexta foi o dia do implante do balão, D0, dia 0, né? Sábado, D1. Domingo, D2. Hoje é segunda, D3. Diz o dia 0, ok? Dia 3, exatamente. Até o dia 0, ok? Vocês já estão sabendo como foi, né? Já soltei o vídeo. Pra quem não assistiu, assiste. Ah, e uma coisa muito importante que eu quero falar pra vocês. Pessoal, essa é a minha experiência. Cada organismo reage de um jeito. Vamos lá. Dia 1, muito vômito, muita cólica, gente, muita, muita, muita cólica. Nesse dia, eu chorei e achei que não ia aguentar ficar com o balão. Entrei em contato com o médico e precisei ir pra clínica fazer soroterapia. Aí, eu tomei 3 litros de soro, precisei tomar tramal, tipirona e também um remédio pra enjôo, pra estômago. Na verdade, eu não tava mais com enjôo. Enjôo foi mais um D0. Mas, no dia 1, tive muita cólica no estômago, muita, muita. A sensação de que o balão tá... o estômago tá tentando expulsar o balão. Passei mal, praticamente... Fiquei boazinha à tarde, tomei o soro de manhã. À tarde, eu fiquei mais boazinha. À noite, eu dormi melhor. Só complementando que eu precisei ir pra clínica, porque não parava nada no meu estômago. Então, a medicação que foi prescrita pra fazer via oral em casa, eu não conseguia aceitar. E também comecei a ficar desidratada. E aí, o médico achou que fosse melhor a gente ir fazer a medicação. Fiz a medicação, passei a tarde boazinha. Mas, à noite, gente, pelo amor de Deus, começa tudo de novo. Muita cólica, muita. A gente põe muita cólica nisso, muita cólica. Chorei de novo, queria tirar o balão de novo. E pensei, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Não foi fácil, gente. O primeiro dia... O D0, ok, foi relativamente tranquilo, né? Como vocês viram. Mas, no dia 1, misericórdia, como disse Maria Clara, neiva do céu, foi sofrido. Mas, vencemos. E vamos lá, então, agora, pra contar pra vocês sobre o dia 2. Oi, pessoal. Dando aqui uma voltinha, porque o médico disse que o mais importante... Minha mãe... Fala oi, mãe. Oi. O mais importante pra recuperação é fazer pequenas caminhadas no meu tempo de bagar e falar sobre o dia 2, né? Que foi domingo. Dia 2. Na madrugada, eu dormi bem. Acordei a 4 horas da manhã. Diferente da noite anterior. Foi bem mais fácil a noite, né? Na parte da manhã, eu também fiquei bem. Consegui ingerir os líquidos conforme prescrito. Mas, na parte da tarde, eu comecei a sentir cólica de novo. dor, gases... E a parte da tarde e da noite foi bem complicada. E aí, o médico, né? Falou que pra melhorar esses sintomas, eu preciso caminhar. Ainda que seja só dentro de casa, mas como eu moro em apartamento, e o apartamento é bem pequeno, eu prefiro descer aqui no estacionamento, né? Tem a pista de Cooper aqui dentro, que também não é muito grande, mas que eu consigo caminhar com mais facilidade. Aí, eu paro um pouquinho, descanso. Hora que eu sinto que tô melhor, eu caminho mais um pouquinho de novo. E assim, vou levando. As olheiras seguem grande, porque dormem bem menos, né? Do que eu costumo. Mas, tamo indo. Oi, pessoal. Hoje estamos no D4, dia 4. Terça-feira, 4 dias após o implante do balão gástrico. Essa noite, não passei bem. Fiquei com muita dor, muito estufada. Não consegui dormir. Consequentemente, isso debilita muito. Estou indo agora pra a clínica, pra fazer uma soroterapia, tomar umas medicações venosas, pra ajudar a reidratar. Fala oi, amor. Oi. Estou sentindo esse momento um pouco de enjoo, mas assim, tô confiante de que vai dar tudo certo. Na hora, na madrugada, tava meio desesperada. Mas hoje, apesar de não estar conseguindo parar nada no estômago, eu tô bem mais confiante que isso vai passar, faz parte, né, desse processo. Então, acredito que em poucos dias eu já esteja me sentindo bem melhor. Então, agora nós estamos lá na clínica, eu vou fazer o soro, tomar as medicações, e eu tenho certeza que isso vai trazer um conforto melhor. e amanhã é um novo dia. E aí, vou colocar pra vocês aqui agora o vídeo que eu fiz na madrugada. Hoje são dia 23 de fevereiro, uma e meia da manhã. Acabei de acordar com um pouco de dor. É uma dor de... Parece um roimento no estômago. Como se estivesse roindo. Aí, tomei 25 ml de suplemento, que é o que eu tenho aceitado melhor desde ontem à tarde. Ontem à tarde, eu senti estufamento. Já tinha evoluído pra 50 ml, mas senti estufamento. E aí, a gente voltou pros 25, porque não dou conta mais. Tô muito cansada, muito cansada. Ai, muita dor. Pensei que ia evoluir só pra melhor, mas acabei tendo essa regredita. E aí, vamos que vamos. Pedindo adeus pra organismo aceitar o balão. Não sei se é preciso fazer a retirada. Oi, oi, oi. Vou tirar a máscara só um pouquinho pra fazer o vlog desse quinto dia. Na verdade, uma parte, né, do vlog, que é esse quinto dia. Estou eu aqui, mais uma vez, caminhando. Conforme indicação médica, e hoje eu não estou acompanhada da mãe, estou acompanhada do meu maridinho. Meu maridão. Maridinho é pouco, né, meu amor? E, gente, ontem, depois do soro, me senti muito melhor. Essa noite, eu consegui dormir. Dormi o quê? Umas nove, amor? É umas nove, não era? Umas nove horas da noite, acordei às 5h50. Gente, como dormir é renovador. Como dormir é bom. Acordei bem mais descansada. Tem outra novidade. Consegui evacuar. Uhul! Gente, eu sou certinha. Todo dia, no mesmo bate-horário. E, desde sábado, nada. Mas também, né, vai fazer o quê? Não come nada, pessoa. Uma dieta totalmente líquida. Mas não deixa de incomodar. Muito complicado. Então, hoje, eu estou me sentindo muito melhor. Estou confiante, assim, com muita fé em Deus, de que, a partir de hoje, as coisas só vão melhorando. Nada de regredir. E vamos seguindo aí o fluxo que vai dar certo. Voltando aqui, para falar para vocês ainda desse dia 5, né? De manhã, vocês viram que eu estava muito disposta, animadíssima. A tarde, já não estava mais do mesmo jeito. Porque, com o passar das horas, né, e a privação da alimentação, eu vou ficando mais fraca. Eu vou sentindo mais fraqueza, mas fico menos disposta. Aí, vai entrando para a noite, a mesma coisa. Agora, vamos ver como vai ser o sexto dia, né? Espero, com fé em Deus, que vai ser só o ouro. Oi, pessoal! Dia 6. Dia 6. Chegou o D6. De balão intragástrico. Estou aqui no carro. O marido foi ali na farmácia comprar umas coisinhas que estão faltando. E essa noite, eu dormi a noite inteira mais uma vez. Graças ao nosso bom Deus. São duas noites, então, seguidas. Ontem, eu dormi às 9. Eu acordei amanhecendo ontem, né? Dormi às 9. Acordei às 5h50. Ontem, eu dormi mais tarde um pouco. Devia ser mais ou menos umas 10. Só que hoje, eu acordei 7h10. Não é fácil, minha gente. Não é fácil. Mais uma vez, eu repito assim. Eu, Claudiane, não faria balão ou qualquer outro procedimento pura e simplesmente por estética. Eu digo esses procedimentos sofridos, né? Mas eu, Claudiane, não faria por estética. Até porque eu não sou muito ligada à estética. Eu acho uma pessoa magra bonita. Eu acho uma pessoa com corpo esbelto bonito. Acho uma pessoa gorda também bonito. Então, eu não tenho muito disso. Eu acho que cada um conhece o seu estar bem. E é esse estar bem de cada um que cada um deve buscar. Nossa, eu falei muito cada um, né? Deu pra entender? Acho que sim, né? Então, assim, eu gosto de estar bem fisicamente no sentido de estar disposta, de não estar sentindo dor, de botar uma roupa e me sentir legal. Então, assim, eu não tenho aquele negócio de que eu quero estar muito magra. Então, assim, eu, Claudiane, não faria por estética. Mas, voltando a falar do balão, hoje, graças a Deus, também estou sem dor. Eu sinto que eu estou um pouco enjoada dos alimentos, dos líquidos, que já são poucos. Mas estou em contato direto com a nutricionista. A gente está ajustando, a gente vai mexendo. Estou aceitando bem a gelatina hoje. Ai, que coisa boa. Hoje à noite eu tenho médico. Vou saber como vamos seguir daqui pra frente. Também vou pesar e vou contar pra vocês quanto que a gente progrediu. Vou mostrar lá os resultados certinhos. Estou me sentindo linda, maravilhosa. Estou de bem com a vida. E é isso, gente. Um beijo. Um beijo não, não posso me despedir agora, porque eu volto. Oi, pessoal. Hoje são 7 de março. Demorei muito pra vir finalizar esse vlog. Sim, demorei. Por quê? Porque deu muito, muito, muito ruim. E eu precisei tirar o balão, gente. Com 10 dias de implante de balão intragástrico, eu precisei fazer a retirada. Era um passo progredindo e três passos regredindo. E nesse mesmo dia aí da consulta, eu comecei já à tarde a ficar empachada. Sei que vocês estão curiosos, né? Então, nesse dia de consulta, eu tinha perdido 5,6 kg. Mas, desses 5 kg, muito foi de maçã magra, o que não foi positivo, né? Mas, enfim. No dia seguinte, que foi na sexta-feira, né? Eu precisei voltar de novo pra clínica, na parte da tarde, início da tarde, pra fazer novamente medicação venosa e soroterapia, porque eu estava muito fraca, debilitada, com dor e vômitos, né? E, depois que faz o soro, a gente fica melhor. Fiquei bem melhor, fui pra casa, estava com fome, consegui me alimentar. Sim, comer gelatina, tomar líquido, ainda quantidade prescrita. Aí, no sábado, eu passei mais quietinho um pouco, falei com a nutricionista, até mandei vídeo da língua, que estava bem esbranquiçada. E era indicação de desidratação, né? Mesmo fazendo soro, soro glicosado, ainda tinha ali sinais de desidratação. Mas, de sábado pra domingo, gente, eu passei mal a noite inteira, inteira. Não consegui dormir. E aí, no domingo, já de manhã, na tentativa de fazer a medicação, né, prescrita pra casa, eu comecei a vomitar. E aí, nada parava no estômago mais. E a gente foi pra uma emergência, né? Foi pra um pronto-socorro, porque era domingo. A clínica estava fechada e a gente foi pra uma emergência. Então, eu internei no domingo, né? Fui pro hospital na parte da manhã, internei. Aí, passei mal a noite inteira. Na segunda, do mesmo jeito, gente. Não tinha medicação que fazia parar de vomitar. E eu fui ficando cada vez mais fraca, cada vez mais debilitada. Ainda no domingo, o cirurgião geral passou, né? E a gente concluiu que a gente ia tirar o balão. No dia seguinte, também, outro médico passou e a gente também concluiu que ia tirar. Não conseguimos nenhum cirurgião pra poder fazer a retirada do balão no hospital. Então, a gente voltou pra clínica na segunda-feira à noite. Olha a música lá fora. É o marido, gente. É o marido me atrapalhando aqui a gravar. E aí, fez a retirada do balão lá na clínica na segunda-feira à noite. E aí, de lá pra cá, eu fui melhorando devagarinho. Na quarta, eu já procurei uma nova nutricionista. Nós entramos com uma dieta pra recuperar, né? A minha saúde. Essas questões de sais minerais, vitaminas, blá, 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 que eu perdi aí com todos esses dias sem me alimentar. E aí, resumindo, é isso, gente. Precisei tirar o balão com 10 dias. E o que mais mexeu comigo, o que mais impactou, foi que, assim, não era um sofrimento só meu. A Maria Clara sofre, me vendo sofrer. O Léo sofre, os meus pais sofrem. Então, assim, isso mexeu muito comigo, sabe? Assim, foi uma decisão que eu tomei, que estava me prejudicando, assim, eu estava sofrendo com aquilo, mas que estava causando o sofrimento das pessoas que estavam ao meu redor também. Então, pessoal, resumindo, optei por um novo caminho, que é um caminho da reeducação alimentar e de atividade física, né? Vou procurar atividades físicas sem impacto. Sei que não é o caminho mais curto, né? É um caminho mais longo, mas tomei essa decisão pensando no meu bem-estar, no bem-estar da minha família. E compartilho com vocês que estou muito confortável com a minha decisão. Peço que torçam muito por mim, porque o caminho vai ser longo, mas vamos lá, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu vou conseguir. Um super beijo e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!